Olá pessoal do CTT, Hi Guys OGR Forum Bom, vou mostrar para vocês aqui, hoje a transformação do Polar Express Para o sistema TMCC, tá? O Enzo está aqui no comando My son, Enzo, this command, Legas Ok, então vamos lá Pode ligar, filho Qual? Esse aqui Está ligado Aqui ficou, na locomotiva ficou a placa que comanda o sistema TMCC E dentro do Tender eu coloquei o sistema de som Que é o High Hold Sons 4 Ok? Aqui é a ligação entre eles Já veio no kit, esse terminalzinho aqui Que aí você já encaixa E você pode soltar se precisar Então o Enzo vai Vai comandar aí Vai, filho, dá um apito aí Agora o sino Aqui pode ligar o sino Agora põe a fala dele lá Agora o Enzo vai ligar a chaminé aqui Consegue ligar, daqui a pouco é bem rápido E agora vamos andar Vai, filho, põe para andar E está de ré Põe para frente Freia Invertir aqui Olha lá Na ré, ela fica com a luz apagada Aí quando Olha lá, acendeu Tá? Agora vamos clara Para rodar Põe nessa Aqui 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 Põe na ré, põe na ré, põe na ré, põe na ré, põe na ré. Ok pessoal Esse é o Polar Express TMCC Espero que vocês tenham gostado E agora Até o próximo Vídeoblog da Enzovilli Ok? Um grande abraço A todos Bye bye Dá tchau, filho Tchau Bye 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 Tchau, tchau 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 Obrigado.